A nossa necessidade pode ser transformada em infidelidade, deslealdade ou nos fazer perder o propósito. Observe que Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado, ele foi tentado a partir da sua necessidade. A Bíblia é bem clara em dizer que após de enjoar 40 dias e 40 noites, o que foi que aconteceu? Ele teve uma necessidade, teve fome e sede, aonde foi que o maligno o tentou. Então, cuidado para que a sua necessidade, ela não se transforme em infidelidade. Deus nos prova para nos aprovar e dificilmente o Senhor vai nos provar na nossa necessidade. Ele vai nos provar para testar a nossa capacidade, a nossa fidelidade. A tentação, ela vai provocar, ela vai ser provocada a partir da nossa necessidade para acabar com a nossa fidelidade, para acabar com o nosso propósito. Então, observe que quando o mesmo Deus, ele permitiu lá em Jó, que um maligno tentasse Jó, observe o que foi que o maligno sugeriu. Deixe ele ter necessidades. Ele é rico, ele é próspero, ele é famoso, ele é influente, ele tem filhos, ele é um homem abençoado. Tire tudo dele, ou seja, deixe ele ter necessidades. Tendo necessidade, vamos ver se ele é fiel. A grande pergunta que eu te faço nesta manhã é, você é fiel apesar das necessidades? Cuidado com os pratos, cuidado com o brilho, que nem tudo que brilha é ouro. Tem muitas oportunidades, tem muitas armadilhas disfarçadas de oportunidade. Então, segue os passos de Jesus. Seja fiel. Deus abençoe.